O ano de 2020 reservou muitas surpresas. Realmente vemos o tempo passar rápido. Tivemos que nos reinventar, repensar conceitos e ideias básicas em nossa vida. Mas a pergunta é, e agora? O que vem pela frente? As frases de fim de ano marcam o tempo do recomeço, o tempo de planejar e de sonhar. E é assim que nós do Grupo Primor queremos que você esteja. Reflita. O que você pode melhorar? O que você vai celebrar? Vem o nascimento de um Deus vivo e também o recomeço de um ciclo que se abre para o novo. Nós, do fundo do coração, desejamos que seja um tempo de paz, que a alegria renasça do seu coração e na sua família e que 2021 traga boas esperanças, alegria e muitos motivos para celebrarmos lado a lado. Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! São os votos do Grupo Primor para sua empresa e sua família.